E aí galera do YouTube, beleza? Então galera, aqui quem fala é o Daniel do canal Evolutions GameTube É, o canal já mudou de nome de novo porque Mika Gameplay era zoado, Monster Games era legal Só que você não achava o canal acessando e inscrevendo Monster Games E agora é esse canal aí, esse nome aí, Evolutions GameTube Eu acho que vai mudar futuramente, mas vamos lá né Galera, já fazia um tempo aí que eu não trazia vídeos de Minecraft E eu vou trazer aqui pra vocês hoje um servidor aqui de Minecraft chamado MindNinjas Que é um servidor muito interessante Que eu acho que o único problema dele é que ele só capacita Nossa, não sei falar isso Ele só possibilita que 45 pessoas entrem, então muito dificilmente você vai conseguir entrar E como eu consegui entrar aqui no servidor, vou mostrar pra vocês um pouco do PVP que temos aqui Se você escrever barra Warp Kit PVP, você vai ser teleportado pra esse lugar aqui Como é que funciona esse lugar? Esse lugar, como o nome já diz, é uma área de PVP aberta Descendo aqui ó, você vai ver as classes que você tem o direito de usar Aqui, esse kit free, quer dizer, desculpa, é o de graça Esse daqui é o prêmio que você tem que pagar E tem várias classes aqui que eu não sei dizer ao certo Como esse daqui é de graça, eu vou vir aqui e vou escrever Barra, Barra Kit Heavy E eu vou ficar com essa espada com o encantamento afiado a 1 E com essa armadura de ferro e essas roupas Por que tanta roupa? Como que você, ó, eu tô apertando o que aqui e ele não tá jogando fora Porque antigamente nesse server, que nem tem um arqueiro aqui Eu matava ele, jogava essas roupas fora e pegava o arco dele E agora não dá mais pra fazer isso A classe que você escolher, você vai ter que continuar com os itens dela E vamos lá pro PVP Eu acho o noob esses cara que ficou aqui E quem pula eles atacam desse jeito aqui, ó Eles atacam Por causa que quem tá aqui dentro não leva dano Mas só de você cair aqui, você já está vulnerável a levar dano Ó, alguém já me deu soco na cara aí Eita bixiga, olha o tanto de gente, galera Como eu tô com a vida, eu vou me distanciar aqui um pouco Tá ok Agora eu pula pra lá Esse servidor aqui, essa área aí de PVP É mais legal você jogar com amigos seus Porque você, quanto mais pessoas te ajudando, melhor Você morre menos e etc Eu matava esse cara Eu fazia um tempinho aí que eu não entrava no Mind Ninja Por causa que ele, esse servidor sempre tá lotado Então, como eu consegui entrar Nossa, estão vendo o bug aí, né, galera Nossa, eu caí no nada Eu nem sabia que isso existia Esse negócio é novo, né Da última vez que eu entrei, não tinha isso aqui não A única coisa que sim, que eu acho que eles tem que melhorar nesse servidor É a quantidade de pessoas que podem entrar no servidor É muito baixa Só pode entrar 45 pessoas E como o servidor tem bastante players É, dificilmente você consegue entrar Vamos lá de volta com PVP Vocês podem ver que eu morri Outra coisa que eu não achei ruim É que toda vez que você morre Você vai direto pro spawn Eu gostaria de morrer e vir direto pra cá Mas, mas isso é feito pra não dar pods E tá lá no fórum dos Galera, no link da descrição aí Não, link Na descrição aí vai tá o IP desse server Pra quem quiser jogar Eu recomendo esse server É bastante divertido Principalmente jogando com os amigos Como eu acabei de falar E vamos ver aqui se eu consigo matar O quanto eu mato Esse cara aqui já tá todo porco espinho Então eu acho que ele Ele tá fácil de morrer O bom de ser arqueiro É que o arco deles tem aquele encantamento Que joga você longe Então você tá vendo uma pessoa numa torre E você tá lá aqui embaixo Você consegue derrubar E com o dano daquela Ela provavelmente vai morrer Aqui nesse canto aqui Sempre tem players Sempre Toda vez que você quiser vir aqui Sempre vai ter gente aqui E eles sempre tão escondidos É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem Clique no gostei aí E adicione os vídeos aos favoritos E eu muito obrigado aí Pelos 100 inscritos Quem fez o vídeo de agradecimento Foi o Mikael Mas eu também sou muito grato Pelos 100 inscritos E até a próxima E aí 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 E aí